Coloca-se, Predadora. Vamos ao pulo de partida, oitavo páreo, todas colocadas. Atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo, o larga foi bom, vai tomando a primeira colocação lá por fora, Predadora, vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, sou in love, passou para segundo, Zizimarina em terceiro, Vavitch em quarto, em quinto, vai atuando Belote, Fúria do Oeste em sexto, em sétimo, Goiaba Branca em oitavo, vai a Kuznetsova em nono da Rainha. Vão terminando a reta oposta, vão entrar pela variante, a Predadora tem a ponta em dois de vantagem, sou in love em segundo, Vavitch passou para terceiro, Zizimarina se atrasou para quarto, Belote em quinto, Fúria do Oeste em sexto, na sétima colocação, Goiaba Branca, depois vão Kuznetsova e da Rainha nessa ordem, vão se aproximando da reta final, a Predadora tem dois e três, sou in love em segundo, Vavitch avança lá por fora na luta pela segunda, contorna a corvete chegada, entram pela reta final a quatrocentos do vencedor, na ponta a Predadora, sou in love tenta avançar por fora, pisar a seta dos trezentos do espelho, Predador e sou in love, a sou in love carrega por fora, vem tentar a primeira colocação, Predadora tenta se defender na vanguarda, em terceiro, K por fora vai avançando a competidora, Vavitch, Vavitch avança por fora e mais a Belote, a Belote avança por fora, vem tentar a primeira, Belote por fora, traz a ação, lá por dentro, Vavitch por fora, Belote dominou, Livro cabeça cruza uma faixa venal, pela Vavitch, Vavitch, Fúria do Oeste, Predador até as demais, vamos aguardar o placar.